Estamos de volta com o Magazine e agora eu tenho uma super dica para você aí que está procurando produtos de utilidades domésticas, móveis, decoração, cama, mesa e banho, que é tudo em um só lugar para não perder tempo. Então vá direto na Dinâmica. Lá você encontra uma enorme variedade de produtos para a sua casa, para a sua empresa, consultório, restaurante e muito mais. E sabe o que é melhor? Um preço incrível. E olha, tem novidade na Dinâmica da Darcy Vargas. É o Circuito Dinâmica de Decoração. São ambientes pensados e criados por renomados profissionais amazonenses, tudo com muito bom gosto e requinte para você ir lá e se inspirar. E se você precisa montar uma lista de presentes, é só procurar o departamento de listas. Quer mais comodidade? A Dinâmica tem. Tem uma loja lá no Shopping Manauara, próximo à Praça de Alimentação. Dinâmica, sua casa mais completa em dois endereços, Darcy Vargas e Manauara Shopping. E você pode ainda fazer as suas compras pelo site dinamicautil.com.br. Vamos agora para a receita do dia? Um bolo diferente. É um Dressed Cake. Um bolo vestido. Ele tem uma capinha de chocolate por fora. E aí, você que está curioso para saber como é que faz essa capinha, fica atento que você vai aprender agora a sigla. Seja bem-vinda, Silvio, mais uma vez aqui. Sempre trazendo bolos muito gostosos e sobremesas também, né? Acho que já estou a terceira ou quarta vez aqui no Magazine, não é? É, terceira vez aqui no programa. Conheci a Siglis fazendo um Cozinha Lucrativa. Ela me contando a história de como ela começou a fazer bolos para vender. E olha aí, é sucesso já tem quanto tempo que está fazendo bolo para vender? Tem um ano e oito meses. Está vendo? É um segmento que dá certo, mas que tem que estar sempre buscando novidade. E esse bolo é uma das novidades, né, Siglis? Isso, é o novo queridinho do momento, né, porque ele é fácil, ele é versátil. Você pode usar vários tipos de ornamentação, né, de decoração. Pode ser fruta, pode ser doce, pode ser flores, pode ser... Ah, esse fruto deve ficar lindo também, né? Isso. E aí, vocês estão vendo, ele tem essa capinha aí pelo lado de fora. A gente até já preparou aqui o bolo bombom, só que ele é bem diferente do bolo bombom. Ele também tem o chocolate por fora, mas o bolo bombom é uma outra história. Então, a gente vai agora aprender como é que prepara esse Dressed Cake. Conta pra gente, Siglis. Isso. Aí, ele é bem versátil, né, você pode escolher o bolo da sua preferência, com recheio. Pode ser um pão de ló, que você pode molhar, pode ser um bolo amanteigado, né, e o recheio da sua preferência. Pode ser com fruta, porque ele pode ir à geladeira sem problema. E quanto é o tamanho? Então, aqui, a gente vai pra fazer esse bolo, a gente precisa da placa de textura. A placa, a gente compra ela assim, nesse tamanho. Aí, partimos ao meio, né, pra ficar assim da altura ideal. Deixa eu ver se tá dando pro pessoal de casa ver. Tá dando? Porque ela é transparente. Ó, é uma plaquinha e aí tem desenhos. Essa aqui, no caso, é o coração. E ela é um pouquinho, os corações são aqui em alto relevo, pra o chocolate entrar e ficar em 3D, que a gente fala? Isso. Aí, você encontra já isso com facilidade aqui em Manaus. Isso, ela tem um custo barato, né, ela custa 7 reais em média, a placa, né, que você faz de duas. Então, se for um bolo grande, eu teria que usar duas placas. Isso, aí no caso, esse tamanho, ele fez de ideal 15 centímetros. Se for um bolo de 15 centímetros. Entendi. Aí, se for um bolo maior, você tem que fazer, né, colocar uma placa. E aí, eu posso fazer a massa que eu quiser e o recheio que eu quiser. Isso, é. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou passar o ganache, né, fazer o ganache, que é pra placa grudar no bolo. Lembrando que esse ganache... E nivelar o bolo, né? É, você derreteu aí, aquele chocolate fracionado. Isso, é. Essa ganache aqui, ela pode ser com chocolate nobre ou com chocolate fracionado, só que altera um pouquinho o sabor. E brigadeiro, pode também? Ou ela não segura o suficiente? O brigadeiro, pra segurar, eu até fiz um ali com doce de leite. Aí você tem que acrescentar um pouquinho do creme de leite pra deixar ele mais molinho pra poder passar. Se não, se passar direto, ele vai arrancar o... Arrancar o bolo, né? Ah, entendi. Vai destruir os pedacinhos do bolo, né? Isso. Então, você derrete. O esquema de derreter chocolate, a gente adiantou um pouquinho aqui, só pra poder mostrar a montagem pra vocês, que é o grande diferencial desse bolo. Mas você já sabe. Você vai cortar lá o pedaço, o chocolate, nos pedacinhos pequenos. Vai colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. É um trabalho de paciência? É um trabalho de paciência. Coloca, tira, mexe. Coloca mais 30 segundos, tira, mexe. Até você ver que o chocolate ficou completamente derretido. Aí sim você acrescenta o creme de leite pra fazer o ganache. Isso, é. Aí, no caso aqui, o ideal é deixar descansar um pouquinho a ganache pra aplicar no bolo. Mas, como a gente tá ao vivo, a gente vai aqui acelerar um pouquinho o processo. Antecipar, né? E eu tenho que passar tanto em cima quanto nas laterais, que afinal de contas é na lateral que a placa vai estar colada. Aqui eu tenho uma bailarina, né? Que facilita o nosso trabalho. E que, hoje em dia, é muito fácil de encontrar, né? Na verdade, esse mercado de bolos, confeitaria, ele se renova muito. Então, acho que a cada mês tem sempre uma novidade em bolos, em decoração, em doces. E, hoje, então, já tá muito mais fácil de encontrar esses materiais aqui em Manaus. Como, por exemplo, essa bailarina, essa placa e outras coisas, né, Silvia? Isso, é. Até cursos também. Curso, você encontra cursos de vários preços, cursos acessíveis. Cursos mais avançados, vem gente de fora pra dar curso, né? É bem interessante, Silvia. Pra quem ainda não vive nesse universo da confeitaria, a bailarina é esse suporte aqui embaixo, que tá o bolo. E que ela, ó, roda. E aí facilita muito nesse processo de fazer a decoração. Normalmente, aliás, todas as pessoas que eu já fui fazer matéria, que trabalham vendendo bolo, tem essa bailarina. Isso. Aí essa espátula também, né, pra... É, facilita. E, assim, eu sei que tem muita gente em casa que faz bolos pra família. Ah, eu vou fazer um aniversário. Faz o... Eu tenho aquela tia ou aquela prima que tem aquele talento com bolo. Inclusive, muitas das pessoas que começaram a fazer pra vender foram assim. A família ficava encomendando, os amigos pedindo. Aí a pessoa, não, vou ganhar dinheiro com isso, né? Isso, verdade. Eu comecei assim. Olha aí. A amiga insistiu pra eu fazer o bolo pra filha dela. Aí foi o primeiro bolo que eu vendi, de fato. E aí o negócio vai crescendo, vai... Você vai se profissionalizando. E aí é sempre bom ver novas técnicas, as novidades que tem no mercado. Uma delas é essa aqui do Dressed Cake. Isso. Aqui, como o nosso clima é muito quente, né? Mas aqui tá um pouquinho refrigerado por causa do ar-condicionado, ele tá... Endurecendo mais rapidinho, né? Endurecendo mais rápido. E aí, aqui já tem a outra ganache, ou, perdão, o chocolate derretido. Aí eu vou deixar... Como ela é prática, eu não preciso nivelar perfeitamente, como se eu fosse cobrir um bolo de pasta, né? Um bolo de pasta americana, eu tinha que deixar ele perfeitamente liso. Como a capinha, ela é uma coisa mais fácil, então eu vou deixar ele assim, por causa do tempo também. E vou partir aqui pra nossa placa, que é o principal aqui do Dressed Cake. Aqui, no caso, você não colocou creme de leite? Não, aqui é o chocolate puro. Isso, é o chocolate fracionado derretido. E eu vou... Deixa eu só limpar esse aqui. Vem pra mim, gente. Aí você vai colocar ele no... Vou derramar ele em cima da placa. Eu coloquei aqui uma folha de papel amanteigado pra diminuir a sujeira. Entende? Vai explicando o processo aí. Aqui tem 250 gramas de chocolate fracionado, é suficiente. Aqui. E agora eu vou pegar a espátula. E aí eu pensava, conversando aqui com a Silvisa antes, né? Pra saber sobre a receita, eu falei... Ah, tá. Aí colocou o chocolate aqui, leva pra geladeira? Nananina, não. Não, não. Aí vem o pulo do gato. É, o diferencial. Porque se colocasse na geladeira, ele ia endurecer demais e quando você fosse colar no bolo, ia quebrar, né? Ele ia quebrar. Isso. Então, o grande segredo desse bolo é esse momento aqui. Tem o tempinho certo pra você colocar, tirar, desenformar e colocar... É a primeira cristalização que ele vai fazer. Esse ponto é o quê? Ele vai... Você vai tocar, ele não vai sujar a mão, mas ele ainda vai estar flexível. A ponto de poder cobrir, contornar o bolo. Aí aqui... E aí a camada não fica muito grossa não, né? Assim, do chocolate. Não, não. Ela não fica muito grossa até pra facilitar na hora de partir o bolo. Aí aqui, eu vou só... Eu vou retirar ele daqui agora. Já? É rapidinho. É, não, eu vou retirar ele pra cá pra poder secar, que é pra tirar essas... Ah, as bordinhas. As bordinhas aqui. Então, enquanto isso, enquanto ele vai secando, eu vou passando pra você os ingredientes. O modo de preparo desse bolo, o Dresset Cake, que é o bolo vestido, pra você, se quiser, preparar aí na sua casa. Inclusive, eu vou passar os ingredientes da massa que a Cigles usa. Pra massa, você vai precisar de 5 ovos, 350 gramas de açúcar, 330 gramas de farinha com fermento, 165 gramas de margarina, 1 colher de baunilha, 1 colher de leite em pó e 165 ml de leite e coco. Lembrando, essa é a receita que a Cigles usa, mas você pode fazer de qualquer bolo, qualquer massa que você já esteja acostumada a fazer em casa. O recheio, aqui ela fez com brigadeiro no ponto de fita, mas também pode fazer de beijinho, o que mais? Aquele bicho de pé, que é de morango. Enfim, o sabor que você quiser. Esses aí são os ingredientes pro recheio. Aqueles ingredientes típicos de brigadeiro, né, gente? E aí, a cobertura, você vai precisar de 200 gramas de chocolate e 80 gramas de creme de leite. Que é a ganache que ela passou ali. Pra decoração, brigadeiros e morangos. E pra essa capinha, 250 gramas de chocolate fracionado, né? Isso, derretido. Apenas. E essa folha de acetato. É assim que chama? Isso, é placa de textura. Placa de textura, que você vai comprar, da textura que você quiser. Isso, aí você... Ela é reutilizável, né? Você pode lavar. Ah, ótimo. Você vai desperdiçar, né? Isso. E aí, eu não tô me aguentando com esse chocolate derretido aqui. Ó. Todo mundo em casa deve estar com vontade de fazer, pensando. Aqui ele tá, ainda tá molinho. Nossa, bom, né? Não pode levar à geladeira, senão ele vai... Quanto tempo, signos? O tempo pra... Depende, depende da temperatura, né? Aqui, daqui a pouquinho ele já vai... Ele tá demorando um pouquinho. Pois é. É... Ele vai secar. Isso. E aí, o ponto é esse aí que ela falou. Você vai tocar, não vai sujar a sua mão, mas você vai ver que ela ainda tá flexível. Isso, aí. Eu vou... Eu vou conseguir fazer isso daí. Aí, eu coloco com a... Com a placa. Com a placa no bolo. Isso. Eu vou abraçar ele, né? O bolo com a placa. Vou segurar um pouquinho, dar uma pressionada pra fixar bem e vou colocar na geladeira. Depois eu vou retirar. Ah, então depois que você cola no bolo essa placa, aí que você leva pra geladeira. Isso. E aí, eu retirei em que momento? Depois que eu levei pra geladeira? É. Depois que você leva na geladeira, ela vai começar a ficar branquinha, né? Soltando igual o ovo de páscoa. Ah, tipo quando você faz isso. Exatamente. Ovo de páscoa. Isso. Aí, eu vou retirar a placa e ele vai ficar assim. Entendi. Então, eu já vou experimentando. Isso. Ah, uma pergunta aqui que minha diretora fez que é interessante. Ela segura sozinha? Não precisa amarrar com nada? Não, não. Porque ela seca nessa posição. E ela vai grudar no... No ganache. No ganache. Isso. E aí, depois... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem a finalização? Porque vai ficar um espacinho, né? Às vezes. E aí, só pra você fazer o ajuste final, olha, aqui ela fez biquinhos de brigadeiro. E nesse caso, ela colocou marshmallows na emenda. E aí, você pode decorar da forma que você quiser. Enquanto vai secando ali, eu vou provar. Agora, Sigris, eu tô com medo de cortar de frio e tudo. Você já tá no ponto? Não, tá quase. Aqui, ó. Aqui, ele já tá cristalizando. Eu toco, ele não suja mais. Tá começando. Essa partezinha aqui já tá mais ou menos, né? Isso, é. Esse é o ponto. Ele tá flexível. Vamos cortar aqui e aí, depois a gente volta e vê se esse pedacinho já tá bom. Eu vou aplicar. E aí, o interessante de se fazer com o chocolate fracionado... É que a gente sabe que aqui em Manaus, né? Não dá pra brincar com calor. Não dá pra brincar. E o chocolate tradicional, o chocolate nobre, ele derrete muito fácil. Sigris, eu queria só sua ajuda aqui pra cortar que eu tô com medo de desmontar o bolo todo. Deixa eu ver. Ah, ela é facinha de quebrar. É, ele é. Porque o bolo bombom, ele é difícil de quebrar, né? A camada do chocolate ficou muito dura. Esse aqui é todo de brigadeiro. Que foi aquele que você preparou? Esse é chocolate. Eu fiz a massa de chocolate... Com recheio de brigadeiro. Olha só, gente, que bonito. E quanto mais altinho ele for, mais bonito fica, porque aí aparece mais esse detalhe, o diferencial do bolo. Olha, já pode colocar aí na tela o Instagram da Sigris, o contato, faz bolos por encomenda. Isso. Sobremesas também. Também. Olha essa massa, gente. Olha essa massa. Acho que já dá pra ficar. Vou experimentar aqui. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Ai, delícia. Muito bom. Olha, que bom ponto. Esse é o ponto? Isso, é. Então a gente vai mostrar rapidinho aqui só pra vocês verem. Ele tá seco, mas tá bem flexível. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar o bolo com a placa. E ai, leva pra geladeira por quanto tempo, Sigris? Cinco minutinhos em média. Quando começar a esbranquiçar? Dá uma pressionada assim, tá? Ai, quando começar a esbranquiçar, ai você pode retirar a placa. Isso. Sigris, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Adorei, a gente adora receber aqui essas novidades. O bolo tá divino e o contato já apareceu aqui. Se você quiser fazer alguma encomenda, você pode ficar à vontade aqui na nossa cozinha, tá bom? Obrigada. Agora tem um recadinho pra você que tá aí acompanhando o nosso programa. Gente, é um recado pra você que quer se profissionalizar. A Fian tá oferecendo nos dias 19, 20 e 21 de setembro, curso sobre a reforma trabalhista, lei 13.429 de 2017. Não perde essa oportunidade de se atualizar sobre o sindicato e o novo perfil, como é que ficam os novos contratos de trabalho, a nova compreensão dos institutos trabalhistas, o fim do contrato de trabalho e as ações trabalhistas. Então, ligue agora pra Fian e garanta já a sua vaga. O número é 3233-1013, 3233-5395 ou 3233-1619. Tem três telefones aí que estão aparecendo aqui na sua tela que você pode ligar pra ter mais informações. Então, aproveita. E por falar em trabalho, a gente deu aqui uma opção de bolos pra você fazer pra vender e ter a independência financeira é o sonho de muita gente que tá acompanhando agora o Magazine. A Nath tem mais uma dica pra você que tá sonhando aí finalmente poder ter o seu dinheirinho, ter a sua independência. É isso mesmo. Olha, pra você que tá em casa pensando como conquistar a sua independência financeira, vocês sabem que aqui na nossa região é muito quente, né? Então, você pode aproveitar essa chegada do verão pra conquistar a sua independência financeira, garantir ótima renda, sabe como? Revendendo os produtos da Mondelli Brasil. Gente, são peças confeccionadas com material de alta qualidade, pra proporcionar muito conforto e estilo pra mulheres, crianças e homens também. A Eli Vasconcelos, ela que é gerente de produto da Mondelli Brasil, já tá por aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Eli. Obrigada, Nath. Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. E é isso mesmo, Nath. Se você quiser ser revendedor da Mondelli Brasil, passe em uma de nossas lojas que a gente tem vários produtos. Inclusive, a gente tá aqui com jeans maravilhoso pra mostrar pra vocês aí que quer ser revendedor da Mondelli Brasil. Eu já amei, olha gente, a Mondelli Brasil tem lingerie, né, peças íntimas, tanto pra homens quanto pra mulheres. Tem jeans, tem linha fitness e hoje a Li trouxe aqui pra gente alguns dos jeans, né, da Mondelli Brasil. E gente, eu tô apaixonada pelo detalhe dessas peças. Li, conta pra gente a produção, o acabamento, tudo feito, né, com muito cuidado, com muita atenção, carinho. Isso, Nath. A gente tá com essa coleção na loja que acabou de chegar. Você pode tá adquirindo nossos produtos. A gente tem uma forma de pagamento maravilhosa agora, Nath. Olha, me conta, que forma é essa? Você pode tá pagando à vista, pode tá pagando no cartão. E também o que é legal, se você for revendedor da Mondelli Brasil, que você pode tá pagando com boleto bancário e pode ter desconto se você pagar antecipado. Então não tem desculpa, revendedores. Chega lá na Mondelli Brasil e adquira os nossos produtos. Olha que maravilha. Então, às vezes, você tá aí apertado, né, correria no dia a dia, muitas contas pra pagar, cartão tá estourado. Gente, você pode pagar no boleto bancário. Essa é mais uma novidade da Mondelli, né, Li? Na verdade, sempre teve, né? Então, se os nossos revendedores já sabem dessa novidade, mas não custa nada, né? A gente tem que relembrar, né? Relembrar, então, assim, vá lá nas lojas, pague sim com o seu boleto bancário e tenha desconto nas suas parcelas. Tá ótimo, então. Olha, pra você que quer revender Mondelli Brasil, conquistar sua independência financeira, corre nas lojas. Tem uma que fica na Avenida Altaz Mirim e tem outra na Avenida Eduardo Ribeiro. E aí, quando você for até a loja, você vai entender por que é tão fácil e lucrativo vender Mondelli Brasil. Tem também o telefone, vamos passar pra quem tá em casa? Isso, liga no nosso call center, 3211-3111 e no nosso WhatsApp, 99340-3927 ou acessa o nosso site, Nath, www.mondelibrasil.com.br. Nos segue aí nas nossas redes sociais, nosso Facebook, no nosso Instagram também, que tem um monte de novidades, a gente tá inovando o nosso site, tá? Que legal. Então, acessa aí, dá uma olhadinha que tem muita novidade pra vocês. Adorei, já quero ficar com todas essas peças pra mim. Li, obrigada pela participação aqui com a gente, sempre trazendo ótimas dicas pros nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada a você. E olha, pra você que tá em casa, não sai daí não, sabe por quê? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem dica de maquiagem. E a gente vai falar sobre o uso do corretivo pra esconder as olheiras, sabe? A gente odeia, né? Pois é, então não muda de canal, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente traz essas dicas pra você. Magazine já volta. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.